Vamos aqui para dois Olhem aqui, amiguito, olhem aqui Galina Arrogados, reis, estava a cantar Só pode ser uma É como nós humanos, só podemos ser uma mulher Conhecer, namorar e casar Estão a ouvir? Vocês é a mesma coisa Estão a ver? Estão bonitos este solinho aqui Estão aqui em meio Deve estar acertado da câmera, não sei Não deve estar habituado Aqui o zoom tem que ser assim Ah ok, estão a ver? Já chegaram a ter aqui mais pássaros Já tiveram aqui 60, eu tipo entendo Periquitos, ou o que é que é aqui Estes não são periquitos Estão a ouvirem aqui Eu vou ouvirem Eu vou ouvirem De que maneira, para escrever em que maneira Estão a ouvirem? Estão a ouvir? Estão a ouvirem aqui? Estão a ouvirem aqui? Vê aqui a maneira. Vê aqui. Vê os passos, o buru que eles fazem? Buru não, é bonito. É só vir. Vê aqui eles a cantar. Vê aqui. Vê aqui uma galina. Um galo. Só pode ser uma, meu amigo. Escola. Conece-se, namora e casa. Não deu, eu estava a cantar. Não deu para mostrar. É um galo. Como é que é um galo? Estão a ver? Aqui está um galo. Estão a cantar? Estão a cantar? Estão a ver? Foi este que cantou agora. Estão a cantar todos? Todos contendo-lhes. Estão a cantar. Estão a cantar? Está com tosse. Estão a constipado. e depois aaaah deve estar a começar a ir para o do galo estão aqui estão a ver? são meninos estão a gostar da cama? devem estar a gostar, não sei olha este do lancido este oh oh oh, vai comer então por aí eles gostam mais de cofre já chegou ai ai ai, tem que beber água tem que beber água com limão aqui os galos agora aqui também vamos ver os galos aqui à maneira aqui estão os passarinhos abre a todos mais um vídeo Belina Belina anda já estamos para a Belina tem uma cadera já não quero evitar e aqui temos aqui daqui também dá para ver cadê o da vodafone? está ele aqui aqui está da urbanização aqui a ver aqui tem um vamos ver aqui é um ah obrigado obrigado Obrigado.